Acho que a questão aqui de fechar, a gente volta naquela pergunta inicial, qual é o substrato ideal? Depende de cada um, depende do cultivo, então a gente não pode falar assim, faça dessa forma ou faça daquela que está certo. Não, é uma questão da gente aprender o que está dando certo, o que não está, o que vai bem, o que não vai, a minha umidade relativa do ar, a minha irrigação, são todos fatores que interferem nesse processo. Carlos, um primeiro sintoma seria a raiz ou seria a folha de observar? Depende, depende. Vou te dar duas situações. Numa situação de falta de água, a desidratação na folha é visível, só que voa além. A folha está desidratando, você fala, eu molho todos os dias. Aí eu falo, vejo a raiz. Aí você vai lá, tira a planta do vaso, não tem raiz, a raiz morreu. Por isso que ela está desidratando. Então não existe uma resposta única ou um fator único, mas todo conjunto. Então você aprender a ler com a sua planta, qual é o fator que naquele momento está resultando naquilo. Então a gente fala assim, a pessoa fala assim, não, mas eu molho a minha planta todos os dias, ela está desidratada. Olha a raiz. Não tem raiz. Ah, mas a minha está desidratada, não estou entendendo. Tem raiz? Tem. Então aumenta a rega. Então a gente tem que aprender a ler o ambiente. O caso da planta que a gente citou, da ventilação. O seu guia fez a ventilação, era com o timer, eu não sabia desse detalhe. Era com o timer. E a planta estava maravilhosa. O timer parou de funcionar, já chega lá, aquele lote, aí você fala, estou dando a mesma quantidade de água, estou dando a mesma condição. E o que está acontecendo? E a resposta para isso, o Renato chegou lá na hora e só inclinou um pouco o ventilador. Pronto. Melhorou a condição de cultivo novamente. Então são pequenos detalhes que você tem que aprender a ver na sua condição. E é o que o senhor Nilson falou ainda há pouco. O guia tem que ver todos os dias. Todos os dias. Tem que passar, nem que dê uma passadinha de olho, mas tem que ver todos os dias. Que qualquer coisa que você perdeu ali, no dia seguinte já pode ter complicado. Ok? Bom, mais alguma pergunta? Tem tipo de árvore ideal para fixar a orquídea? Não. Qualquer árvore. Não tem. Quando a gente fala tipo de árvore para fixar a orquídea. A princípio, quase todas. Desde que tem a casca rungosa, galhos, para você fixar, forquídeas que facilitam. Não pode ser árvore resinosa. Por exemplo, pinheiro, eucalipto. E não pode ter casca lisa. Goiabeira, jabuticabeira. São plantas que não... Aí alguém fala assim. Ah, mas eu tenho orquídea na jabuticabeira, né Renato? Mas você tem na goiabeira, não tem? Tem, não tem. Aí você fala, pô, mas na goiabeira, só que ele espetou entre as galhadas. Tá? Então ela não está fixada na casca, ela está fixada naquele espaço. A palmeira também, nos nossos evidenciais por aqui, muita gente põe onde a palmeira vai abrir. E aí, elas vão pôr no começo. Aí a folha começa a abrir e a orquídea não vai ter mais onde ficar. Ela está naquela coisa que vai cair, então, quem sabe que não tem tudo a volta. Tem que ser, mas tem que ser embaixo. Embaixo, vocês podem esperar, mas ela não vai mais... Perfeito, perfeito. Então, tem, por exemplo, uma coisa que me incomoda muito, eu já até desisti de orientar, nos condomínios. O pessoal pega a orquídea, tá? Fecha. Não, e coloca... Coloca. Exatamente. Ou encapa, corta o vaso no meio, prende com o vaso, ou... E geralmente, e geralmente utiliza duas orquídeas. Falenópolis, que ela precisa de 80% de sombreamento. Quando você vai num cultivo de falenópolis, 80% de sombreamento. O pessoal vai e coloca no lugar mais ensolarado que tem. Ah, mas ela deu flor. Parabéns, ela deu flor. Agora, quanto tempo ela vai viver, é uma outra história. Ou então, coloca simbídeo em árvores. Simbídeo é terrestre. Tá? Então, a gente tem que saber, conhecer um pouco o que tem no ambiente, pra gente cometer esses erros. Aí, foi o vaso do simbídeo. Exatamente. Mas, uma última. Corre o risco de, por exemplo, fazer uma ferida, a raiz do verminocitos, ou não? É mais conversa mesmo. Que não é um parasita. Não. Mas corre o risco de se fazer. Não, não existe isso. A questão aí, que você está levantando, é interessante. Na natureza, a gente tem plantas que são parasitas, sim. Então, você tem uma que o pessoal chama popularmente de... erva de passarinho. Na lenda popular dela. Lembra fios de ovos. Tá? Porque você vê assim, lembra fios de ovos da árvore. Você fala, nossa, que bonito fios de ovos. É uma coisa que eu acho. É uma coisa que eu acho. Obrigado.